Olá, muito boa noite, 21 horas e um minuto desta terça-feira estamos ao vivo, né, direto para o nosso canal 14 da NET, hoje 10 de novembro de 2020, está no ar nossa estação Hamburgo e também pela internet, você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos para Android, iOS, através do nosso site valetvplay.com, através dos nossos parceiros CleanNet, a sua CleanTV, CDNTV, DSITV e está rolando a nossa live no YouTube, no Facebook e no Instagram para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp 997501414, horários alternativos aqui pelo nosso canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. Semana especial de eleições, né, agora estamos aí a quatro dias do derradeiro dia, uma eternidade no Brasil, são uns quatro anos depois do período de eleição, a gente tem que trabalhar com muito afinco, fazer tudo direitinho, pesquisar bem, consultar bem, para votar direitinho e quem sabe construir um futuro um pouco melhor para nós, para as pessoas que nós amamos. Nosso desafio é saber como votar. E claro que a gente não quer saber, nós participantes dessa noite, em quem eles vão votar, mas sim o que eles consideram para tomar suas decisões, o que eles acham que a cidade de Novo Hamburgo, especialmente no caso dessas três figuraças, precisa melhorar, precisa caminhar, precisa evoluir. Esses são alguns dos desafios que a gente tem. Lembrando que essa semana a gente segue, hoje entrevista com o candidato, foi ao ar às 19h com o candidato Tarcísio Zimmermann, ontem com o delegado Zucco, e amanhã às 19h com a candidata Patrícia Beck. Às 20h30, amanhã à noite, candidatos a prefeito de São Leopoldo em debate, aqui na nossa Vale TV, em parceria com o Visão do Vale, transmitido também pelas redes do Visão do Vale. E na próxima quinta-feira, o derradeiro debate, o último debate com os candidatos a prefeito de Novo Hamburgo, aqui pela nossa Vale TV, a partir das 20h. Estão todos os candidatos confirmados, devemos ter os quatro candidatos, né? Lembrando que essa eleição começou com sete candidatos, chegou até oito, e hoje, remanescentes, legitimados pela Justiça Eleitoral, quatro candidatos. Fake News fica por conta da não-candidatura, ou para irregularidade da candidatura do delegado Zucco. É legítima. O tribunal chancelou isso. De certa forma, o Ministério Público vem ainda questionando alguns pontos disso. Mas é legítimo, concorre legitimamente o candidato Zucco. Por outro lado, a gente também a lamentar algumas Fake News, né? Isso, infelizmente, perturba o processo eleitoral. As pessoas já não sabem em quem confiar, em quem acreditar, o que é verdade, o que não é. Isso é que se lamentar muito hoje mesmo. Uma pesquisa eleitoral estapafúrdia, né? Sem nenhuma base científica, evidentemente, claramente montada. A gente tem acesso a todos os trackings que todos os candidatos fazem. As pesquisas que foram registradas, algumas delas derrubadas. A possibilidade de que alguma ainda seja anunciada nessa semana, publicamente. Na próxima sexta-feira, inclusive. A gente, evidentemente, discutimos muito isso na sexta e ontem novamente. Para que precisamos de pesquisa? Por que a gente não vota com a nossa convicção? Qual é o problema de votar naquele que talvez não ganhe em eleição? O voto útil, talvez. Acho que o voto útil é aquele que a gente sai do processo eleitoral com a certeza do dever cumprido. E, sobretudo, plenamente satisfeito, o nosso direito cívico. Acho que isso é o que todos nós temos a ganhar. Mas quem tem que falar sobre isso são eles. Eles, os convidados dessa noite. Saudades do meu amigo Everton Cury. Fazia tempo que não aparecia na estação, no Hamburgo. Muito boa noite, Everton. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Wilson. Nelson. Prazer estar aqui com vocês. Fazia um bom tempo mesmo. Uma bancada bacana para ti essa noite aí. Muito, muito. Nossa, especial, né? Só gente de altíssimo nível, gabarito, muito conhecimento, né? Com posições diferentes, inclusive. Divergentes em alguns pontos. Mas isso aí é absolutamente... Vai dar um bom debate. É, eu acho que isso é absolutamente interessante, inclusive, para o debate, né? Porque daí nós não vamos cair em lugar comum, né? Amém. Não vamos ficar dando tapinhas nas costas, assim. Não espero sentir ti, Everton Cury. O quê? Tapinha nas costas. Por quê? Eu não funciono nessa hora. Porque tu é um cara combativo. Ah, sim. Tem opinião. Sim, sim. Muitas vezes confundido com autoritarismo, né? Porque a gente debate, troca ideias e dizem, Ah, mas tu não aceita uma ideia contrária? Eu digo, não, eu troco ideias, eu debato e demonstro o meu ponto de vista. Obrigatoriamente eu não tenho que concordar com o teu. Mas está difícil, sabe? As pessoas têm uma dificuldade em entender o contraponto. É bem complicado. Mas faz parte, né? Eu já começo assim, vamos trocar uma ideia. Tá bom, me dá uma boa então, né? É. Tem uma aí pra mim. Eu te dou uma depois. Me dá uma melhor que a minha, né? Eu troco fácil. Exato, sem problema. Nelson Kor, muito boa noite, que bom te ter com a gente, Nelson. Boa noite, Rodrigo. Obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui junto nessa bancada. Foi difícil chegar hoje, Nelson. É, foi um pouco mais difícil. Você já vinha vindo dois carros de baixo pra cima na TAPS e o que esperar passar. Nelson, vizinho da nossa barra que eu vim aqui da nossa rua lá em cima. Exato. Mas é um prazer sempre estar aqui, principalmente numa noite dessas aqui, com uma bancada especial também. Ou eu, Nelson, o senhor Nelson reclama que reclama não, né? Ele diz assim, pô, às vezes me chamam muito em cima da hora, assim, né? Mas hoje eu chamei Cedinho. Quase sempre, né? As últimas vezes eu chamei Cedinho ele pra ele não dizer que ele tá aqui resolvendo o problema de falta de fórum no debate, Nelson. Além de agradecer, então, mais uma vez a presença estar aqui, a satisfação de reencontrar o grande Everton Cury, filho da minha querida madrinha Jacir Cury, que talvez... Está com certeza, está assistindo a Jacir, uma querida, né? É, queridona. E pra minha esposa, que também tá em casa assistindo, que é filhada dela também. Beijo pra essa turma toda. Então, mas o Rodrigo, o Rodrigo não, o Everton, ele estava ausente fisicamente, né? Que eu tenho assistido uns programas em casa, que no WhatsApp comentaram aqui da mesa, e a gente melada do lado, tapou nas costas do outro... É que eles adoram... Nelson, eles adoram me provocar. Principalmente quando tu não tá. Mas é evidente? Não, não é verdade. Não, mas isso tá no DNA do Rodrigo. Eu provoco ele, porque ele estava junto também. Não, claro. Isso tá no DNA do Rodrigo. O Rodrigo terminou na minha casa esses dias, e o Wilson é testemunha. O que foi que ele nos disse, o Wilson? Ele é um provocador, né? Não, mas o que foi que ele disse? A frase do Dias Gomes. Quem não veio ao mundo pra incomodar, não devia ter vindo. A gente precisa se provocar. E nós temos um grupo, Nelson, e telespectadores, em que se o grupo tá mais ou menos tranquilo, o Rodrigo entra dando uma pilha. Se ele fosse pequenininho, eu ia dizer... É coisa de baixinho. Não, mas no caso é o contrário. É uma alegria sempre poder estar incitando o bom debate no grupo. Eu acho que, eu realmente acredito nisso, Everton, e falo isso assim de boca cheia. A gente, tudo que tá posto merece ser questionado. Em qualquer tempo, de qualquer forma, por qualquer um. Acho que as verdades absolutas não existem. Sem dúvida. Então, vamos provocar as pessoas, vamos pensar que a nossa discussão, né, Wilson? Ela nos leva a lugares onde a gente ainda não andou, e a lugares muito melhores pra todos nós. Muito boa noite. Sir Wilson Pacheco. Boa noite. Boa noite, Rodrigão, Everton, Nelson. É um prazer estar com vocês aqui. É praticamente, eu diria, uma hemorragia de satisfação estar aqui com vocês. E, como dizia Napoleão, a discussão é que vem à luz. Então, eu tô sempre muito contente em participar de conversas onde nós podemos aprender. Eu tô sempre aprendendo. Eu acho muito rico isso. E, aproveitando o gancho das eleições, você falou agora que sobraram apenas quatro candidatos. Por enquanto, se tiver mais três semanas de campanha, sei lá o que vai dar. É, mas agora quatro... Alguém é por VO, talvez. Mas é um número significativo, porque o quatro... É um número bom pro bom debate. É, mas o... Um debate de ideias, realmente. Sim, mas também na, entre aspas, filosofia chinesa, né, ou dentro do Feng Shui, o número quatro, ele significa morte, mas ele também significa transformação. Então, de repente, desse debate, desses quatro candidatos aí, poderá surgir o melhor, ou que os eleitores acreditem nisso, que é o melhor pra cidade, que é o que eu espero também, que seja eleito o melhor pra cidade, o melhor pra comunidade, pra nós todos que moramos aqui em Novo Hamburgo. E eu tenho muita fé que aquele que for eleito, ele tape os buracos que eu passo desde 87, quando me mudei aqui a primeira vez em Novo Hamburgo, eu desvio deles desde 87. Eles continuam lá, apesar que deram aquele banho de loja no centro aqui, nos últimos 30 dias, mas... Então, o Wilson já tá excluindo dois aí. Eu acho que quase todos aí já passaram de alguma forma. Não, não, tá excluindo dois candidatos da luta. Mas eu acho que quase todos já passaram de alguma forma nos últimos 33 anos aí. Não, dos quatro, dois já puderam ter fechado os buracos, não fecharam. Não, dos quatro já puderam, exatamente. Não. Já participaram de governos? Ah, participaram, mas não. É diferente. É diferente. Caneta na mão. Não, 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 não. Aí tu vai me desculpar, mas não. Vou lembrar de Soli Silva como secretário de obras. Aí tu vai me desculpar. Soli Silva, PP. PP, por exemplo, prefeita Fátima, PSDB, MDB foi prefeitura e é vice-prefeito, PT duas vezes prefeito. Mas aproveitando... E dentro do governo, em cima do caminhão do candidato Zucco, tá José Ayrton Santos, tá Paulo Ritz. É, e... Tá todo mundo misturado. O Ayrton tá dizendo que eu descartei dois, mas na realidade são três já, porque o terceiro, na semana passada, quando eu participei do São Léo, ele com o caminhãozinho ficou me atrapalhando, eu perdi uma sinaleira. Então esse também tá cortado. Também já tá fora. Só sobrou um. Ô, Wilson, tem voto em Novo Hamburgo, meu parceiro. Não, ele só bota a lenha, mas eu digo, só tem incendiário aqui. Mas o Wilson... Mas eu fico com medo quando o Wilson vem com um calhamaço de folha. Não, é. Ali tem... Lembra que nós já participávamos? Como o Michael Barbosa. Eu ia dizer, nós já participávamos de um outro debate. É só pra fazer tipo, isso daqui é boleto, que eu tenho que pagar. O Wilson faz o papel daquele que vai fazer uma live na frente de uma biblioteca, mas ele não sabe nem os livros que ele tem na biblioteca. Mas sabe que o Michael... Isso é maldade. Mas é pior que tem, não é o caso dele. Eu tô vendo ele escrever, mas que tem esse tipo de cara na frente de uma biblioteca, ela sabe os livros que tem. Eu ainda vou ter uma biblioteca dessa pra fazer live, viu? Eu acho lindo. Mas, Nelson, o Michael, que é um rapaz sensacional, inteligentíssimo, e ele se preocupava em saber, evidentemente, qual seria o contexto do programa e vinha... Armado. Armado. E aí, quando ele começava a levar o assunto pra aquilo que ele tinha se preparado, eu e o Rodrigo mandavam pro outro lado, ele não conseguia usar nada daquilo que ele... É que ele desistiu de trazer, lembra? Ele desistiu. Ele desistiu. Ele desarmado. Ele desistia, sentava lá, vamos ver o que nós vamos falar hoje. Vamos ver o que nós vamos falar, porque ele vinha pronto pra conduzir o assunto pro qual ele tinha se preparado. Digo, não, não, vamos cair nessa, né? Então, o meu testemunho pessoal em relação a isso também, o Rodrigão nunca me diz quem serão os outros debatedores, né? Eu largo o card aqui em cima da hora. Pra mim é sempre uma surpresa, né? Sim, pra mim... Você não tem como se preparar. Ah, e é possível saber antes? Eu também não sabia. Eu também não sei. Ele disse um card hoje que estava postado que horas, Wilson? Ah, umas seis e meia. Ah, seis e meia. Porque ele, quando me convidou, disse, vou tentar montar uma bancada legal. Eu disse, não, bancada legal, tu monta sempre, não é? Wilson Pacheco. É bom não saber, porque às vezes o cara pode não querer vir, depende da... Não, mas eu sou muito cuidadoso, veloso nisso. Mas ele mais ou menos sabe. É, eu não... Isso as pessoas às vezes me cobram. Rodrigo, por que você não tem mais embates? Porque as pessoas não crescem no embate. A gente está tão umbilicoso nos suções que as pessoas não querem trocar ideias. É brincadeira que a gente fez no início do programa. Eles querem se agredir, querem botar pra fora os bichos. Não há espaço pra isso. Há espaço pra, bom, nós temos pensamentos diferentes nessa mesa, mas pessoas que talvez não convirtam em nenhuma ideia, mas que vão discutir em altíssimo gabarito. Evidentemente que nós não temos aqui nessa bancada ideias absurdamente diametralmente opostas. Então, esse também é um cuidado, porque também nós não conseguimos convergir ou construir boas ideias a partir daí, nesses dias, sobretudo em véspera do período eleitoral. E eu temo, Wilson, pela tua colocação que tu fizeste sobre o que representa para os chineses o número 4, que nós estejamos correndo sério risco de irmos para a morte. Para a morte mesmo? Eu acho. Eu temo, temo muito. Eu vou fazer a pergunta que eu terminei ontem de fazer, terminei o programa fazendo ela e começo aí no que tu estás falando. O que vocês consideram na hora de escolher o seu candidato? O seu Nelson vive muito proximamente à política, muito intimamente. Desde 92. Desde muito tempo, né, Nelson? Filhado ao MDB? Ainda, sempre. Seu filho, deputado Escurcor, de um outro partido. Perfeito. Nascido na política dentro do MDB. Dentro do MDB e que acabou conquistando o seu espaço. Isso é o que chama-se de democracia familiar. Mas eu acho, eu até fiz essa avaliação em alguns momentos quanto ao MDB de algum momento da sua história que perdeu lideranças, como o ISUR, como o Nasson Luciano, outras pessoas que passaram por aí que hoje são militantes, que estão ativos, ocupando cargos de destaque na nossa Câmara, na nossa administração municipal. Me conta, Everton, o que você considera na hora de olhar para um candidato? A prefeito e a vereadora? Olha, Rodrigo, eu basicamente, evidentemente que, independentemente da experiência que ele possa ter tido ou não, porque essa questão de que muitas vezes se agridem ou usam como argumento, pô, mas camarada, nunca esteve na política, mas se tu queres renovação na política, tu tens que abrir espaço para os novos, tá? Então, o que eu busco? Eu busco muito a coerência no discurso, certo? Aquele candidato que busca, principalmente, apontar os erros, as fraquezas e desqualificar o adversário é um candidato que, automaticamente, eu já excluo. O vendedor de peixe que aponta o peixe do vizinho. Exato, exatamente. Esse eu excluo. E, se o candidato está buscando uma reeleição, eu analiso o que, no meu entendimento, ele fez de bom e de ruim e vejo se é interessante que ele seja reeleito para dar continuidade no trabalho dele ou se o que ele fez não me satisfez. Mas, fundamentalmente, eu olho muito para as questões que envolvem, para mim, diante do que eu penso, algo que possa contribuir para o crescimento do cidadão, da pessoa, do ser humano enquanto cidadão. As questões que envolvem, basicamente, educação, esporte, esses pilares básicos de sustentação de uma sociedade, que eu acho que estão voltados também à infraestrutura e à saúde, esses projetos, o que eles têm voltado a isso, são as coisas que mais impactam na minha decisão. Já votaste em um parlamentar que já estivesse na sua segunda reeleição, terceira reeleição? Terceira, segunda ou terceira, eu não lembro. Essa é uma linha de corte para ti, por exemplo? O carreirismo, uma pessoa que não evolui dentro de uma carreira política? Sim, sim, sim e não. Porque se você vê que realmente a pessoa está evoluindo, está fazendo, consegue expor boas ideias, é combativa, fiscaliza e vem imbuída de boas ideias e que trabalha em prol de uma comunidade, eu acho que ela merece todo o respeito e a continuidade. Particularmente... Não precisa ser a ferro e fogo, então. Não. Particularmente, eu gostaria muito que nós tivéssemos eleições sem direito à reeleição, principalmente para os cargos, que são de executivos, que seria o prefeito municipal, o governador do Estado, mas que fossem de pelo menos cinco anos. Seis eu já acho uma demasia, mas cinco anos eu acho de bom tamanho. Cinco anos sem reeleição. Sem reeleição, porque o primeiro ano, tudo bem, por mais próximo que se esteja, está se tomando pé da situação, a não ser que esteja, tenha sido reeleito. E o último ano, ele já está fragmentado, ele já está voltado a buscar ou uma reeleição ou a indicação do candidato do partido. E aí ele passa um segundo ano de mandato buscando fazer alguma coisa e um terceiro também, eu acho, muito pouco tempo. Eu acho que se ele puder trabalhar bem pelo menos três anos e constituir bem a administração dele e fazer tudo aquilo que ele prometeu ou buscar fazer, porque isso é outro cuidado que nós temos que ter. Porque um vereador que vem e diz, não, por que eu vou fazer isso, por que eu vou fazer aquilo, a gente sabe que não é bem assim. Assim como um prefeito. Se ele não tiver maioria na Câmara, ele praticamente não faz nada. Exato. Bom, Wilson, como é que funciona para ti esse processo? É, eu assisti ao programa ontem, vocês conversando sobre isso e tudo, eu, de uma certa maneira, eu prefiro que o ponto de corte seja apenas a reeleição e isso vale... Uma recondição. Uma só, uma apenas, né? Isso tanto vale para o Executivo como para o Legislativo, gostaria também de ter eleições no Judiciário, mas isso que o Everton comenta agora também é interessante, de talvez um mandato único e cinco anos. É uma coisa a se pensar também, porque lembrei agora o nome, Pedro Simão. Você pega uma pessoa como Pedro Simão, ótimo que o cara ficou 30, 40 anos na política, o cara só contribuiu, mas você numa população de 220 milhões de pessoas, estatisticamente é impossível que não tenha mais gente decente, gente boa, gente do calibre de um Pedro Simão, que, inclusive, essas pessoas nem se aproximam da política, porque é uma máquina que está sempre reelejendo pessoas. Ele teve três mandatos, né? Como senador, três mandatos. Mas ele foi também deputado, eu acho, não foi? Ele foi governador. Governador, eu falo 40 anos na política. Sim, sim. Não, acho que daí deu mais, né? Eu acho que deu mais. Deu mais. Pedro Simão está com 90 anos. Deu mais. Fez 90 anos, inclusive, teve festa. E o que eu procuro num candidato? Eu procuro um candidato que ele tem que, como o Everton comentou também, não adianta você eleger o Zé das Coves, e o Zé das Coves tem minoria dentro da Câmara dos Vereadores. Nós, nós, como eleitores, temos que pensar nisso também. Não adianta só você eleger o vereador e não dar uma base, o prefeito e não dar uma base de sustentação para o prefeito na Câmara dos Vereadores. Mas eu quero alguém que conheça a cidade, que tenha pleno conhecimento dos problemas, que tenha boas sugestões para soluções desses problemas, porque muitas vezes pode ter mais de uma solução, muitas vezes pode ser que, em um problema específico, ele não tenha uma solução, mas que ele esteja assessorado por uma equipe que também conheça muito bem a cidade, que tenha trânsito entre os políticos, com o Legislativo Municipal, pessoas assim. E, no caso que o Everton falou, se é alguém que está tentando uma reeleição, é óbvio que você tem que examinar a gestão anterior dessa pessoa. E você tem que ver o que é melhor para você. Se o que esse anterior, se na gestão anterior ele fez um bom trabalho ou não para você e para a sua cidade, a escolha é sempre sua. E é o que eu disse outro dia também na Estação São Léo. Não vote em branco, não anule seu voto. Vote. Procure pesquisar. Tem fake news por aí? Tem, tem fake news por aí. Mas você tem o mundo nas suas mãos através da internet. Você tem centenas de fontes que você pode verificar, conferir, se você acha que uma notícia que você leu é absurda ou você desconfia que aquilo possa ser uma fake news. Você tem como investigar essas coisas. desde conversando com um amigo no botequim ou na fila do banco ou pesquisando pela internet. E eu espero... Mas como notícia é boa, é difícil das pessoas procurarem essa resposta. A notícia me satisfaz. Quando eu coaduno das ideias... É, é aquele negócio. Você está... Ah, olha aqui, sabia. Sim, mas ela te satisfaz, mas obrigatoriamente não deve replicar. Eu acho que tu pode... Mas aí não põe nenhum filtro moral em cima disso. O pessoal, o pessoal, uma coisa que eu tenho notado já há muito tempo, vocês podem até discordar de mim, mas o pessoal, acho que não é que tem preguiça. Acho que muitas pessoas não sabem pesquisar na internet. E é tão fácil, gente. Também, é possível. E é tão fácil. Não é nem preguiça. Algumas é preguiça. Mas a maioria não sabe pesquisar na internet. Ou tu avalia se o político fala bem, por exemplo? Claro, claro. Se posiciona bem, se é laboratório, a localidade. Se ele consegue expressar as ideias que ele tem, os planos. Não importa se ele chega na frente de um debate ou de um microfone e nós vai e nós fumo. Não interessa que ele fale errado o português. Eu prefiro que a pessoa fale o português correto, evidentemente. Que não use pronome neutro, por exemplo, também. Mas a... Que não existe, aliás. Mas o importante é que ele consiga expor suas ideias. Seu plano de governo, falando bem ou falando mal. O plano de governo também é um fator importante. Também é um fator importante. E o plano... É impossível que seja tudo da cabeça do cara. Ele tem que estar assessorado por uma equipe boa. Evidente. De uma equipe boa. Ele tem que ter conhecimento. Para ele poder falar bem, ele tem que ter conhecimento. Exatamente. Até porque... A cara que lê, que se informa, ele tem conhecimento. Ele vai ter bagagem para se expressar bem. Exato. Reforçando o que o Wilson disse, ele pode até falar de forma, um português incorreto. Mas se ele transmite, que tu consegue atar... Porra, esse cara tem conhecimento. Eu acho que isso é importante. É, mas espera um pouquinho. Deixa eu fazer um parênteses. A pessoa que não consegue verbalizar corretamente as coisas, dificilmente vai conseguir expor uma ideia com coerência. Vai ter uma seleção natural. Vai ter uma seleção natural. É difícil, gente. Evidente. O cara que diz, nós vamos, nós fomos, dificilmente... Talvez ele vai fumar um cigarro. Olha, como é que é teu processo de escolha? Enquanto partidário, inclusive. Sim, sim. Não, tranquilo. É assim, Rodrigo. Botar nessa saia justa, hein? Eu estou... Não, tranquilo. Eu estou, desde 92, convidado pelo meu querido e falecido já amigo Paulo Schiller, militando as fileiras do MDB. E nessa trajetória, que já vão quase 30 anos aí de política, meu ciclo está se fechando. Eu disse outro dia, numa reunião do partido, quando fui, de forma honrosa, convidado a ser candidato a vereador, uma vez que o ISUR não estando, e o meu líder, Raul Castro, também abdicando dessa carreira, seria um momento de eu dizer que, não, para mim, deu. Eu já fechei 70, agora o meu ciclo na política está se fechando. Mas, lógico, a gente adquire muito conhecimento dentro desse meio. Assim como cada um atende conhecimento geral, mas dentro daquilo que ele milita, ele vai saber muito melhor. E, para mim, é fundamental eu conhecer a pessoa, para mim. Eu tenho que conhecer, eu tenho que conhecer. Se eu quiser, eu posso não conhecê-lo de cara, mas eu posso me informar sobre ele. Eu tenho que ter dados, eu tenho que saber de onde ele vem, o que ele pensa. Assim que se eu for escolher um pedreiro para fazer uma calçada na minha casa. Eu não passo na rua. Se tu é pedreiro, vem cá, vai... Vai pegar referência. Ah, vou pegar referência. Então, eu tenho que conhecer a pessoa. E, lógico, que para mim, bairrista, que sou nascido e criado na cidade de Novo Hamburgo, conta muito, para mim, conta muito se a pessoa conhece Novo Hamburgo. Conhece, não necessariamente tenha nascido aqui, mas tenha, de alguma forma, uma vivência que faça com que ele saiba dos problemas que a cidade tem, que conheça os buracos que o Wilson tem que desviar. Pode não ter condições de consertá-los, mas que tem que ter conhecimento da cidade. Tem consciência. Para mim, é um fator fundamental. E o que o Everton falou na abertura da fala dele, coerência nas ações. A pessoa não pode ser um dia assim, outro dia assado, outro dia de outro jeito. Isso, de acordo com... Dançar de acordo com a música, nessa situação, aí não. Não te engana. Nessa situação, não. Não te pega nessa. Não, nessa não me pega. Então, eu procuro por aí. E sempre tive boas escolhas. Eu não me lembro das vezes que eu não acertei o meu voto. que eu chutei para fora, vamos dizer assim. Mesmo quando perdeu, não. Mesmo quando perdeu. Esse detalhe é importante. As pessoas querem, às vezes, botar em quem vai ganhar. E aí que busco muito as informações das pesquisas. Como tu disseste há pouco, o filtro não funciona, porque essa pesquisa me agrada. Eu não vou nem pensar e replicar. Me agrada, está bom. Não vou pesquisar nada. Vou olhar ela dez vezes e vou ficar focado nisso aí, porque ela me faz bem. Então, a pesquisa, nesse ponto, ela é maléfica. E o pior não é nem isso. Ela vem para reforçar uma ideia tua? Bem. O problema é tu imaginar, assim, bons candidatos, que não conseguem ascender, porque entra no voto válido, o chamado voto útil. Agora, dentro disso aí tudo, o que me chateia muito, e sempre me chateou, foi a falta de humildade de muitas pessoas que estão na política buscando cargos. Falta de humildade de reconhecer que, de repente, não é para mim, ou eu ir por aquele caminho, mesmo que não é o que eu queira inicialmente, mas eu vou por ali, porque as pessoas... Aí, 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 isso aí tem endereço. Não sei, não estou pensando nisso. Mas, assim, eu acho que normalmente o político, normalmente o político tem exceções, e que bom que tem exceções, eles se colocam num patamar superou ao cidadão comum. É o que mais a gente vê por aí. E daí cometem os erros, normalmente. É, mas também, eu acredito que não possa se negar àquela coisa que o político... É muito comum alguns políticos dizerem isso, e eu acredito até que seja verdade em muitas situações, que é uma missão. O cara, ele sente como tendo uma missão, assim como professores sentem que... Wilson, me permita eu te interromper, porque essa palavra é muito forte para mim. O Rodrigo vai... O Issur não é candidato a nada. Sim. O Issur, quando entrou na política, a primeira vez, em 2012, ele entrou, e, surpreendentemente, para ele, ele se elegeu. Eu tinha a convicção que ele se elegia. E, para não inflar muito o ego dele, eu dizia, não, vai, filho, tu vai fazer uns 1.500 votos, vai te credenciar para uma segunda coisa. Então, eu tinha a convicção que ele... Quando ele se elegeu, graças a Deus, eu tenho uma amizade, mas, além da relação pai e filho, muito grande com o Issur. Graças a Deus. E eu bato toda semana nessa tecla. Não é tua profissão, é tua missão. Se tu ficar 4, 8, 12, 16, tomara que fique só 8, no meu gosto que seja 8 só. Mas, se tu ficar aí, e tu conseguir te manter como tu está até hoje, que tu conseguir botar a cabeça no travesseiro e dormir descansado, consciência tranquila, quando tu deixar a política, tu cumpriu a tua missão, tu mostrar que é possível, porque, hoje em dia, o que mais se ouve, que não tem como. Tu entra naquele balai lá, está condenado. Não é assim. Eu sempre digo, o ser humano tem a capacidade do intelecto. Uma maçã, não. Uma maçã está no meio das podras ali quando tu vê o balai todo a podra. Então, o ser humano se contagia, se corrompe, se ele quiser. As tentações vêm, e não são pequenas. Eu tenho histórias para contar. Tem intervalo? Tem bastidores? Mas está muito bem colocado. Inúmeras. Está muito bem colocado. Então, assim, o ISUR tem... Você vai contar nos bastidores? Vou fechar o parênteses já, já. O ISUR tem uma missão, e todo político deveria dizer assim, não estou querendo crucificar aquele que já está cinco mandatos, não estou querendo crucificar Pedro Simons. Eu acho que o exemplo é ótimo. E acho que não tem nada de errado se ele atingir quatro, cinco, seis mandatos. Gostaria que nós renovássemos. É a nossa legislação. Eu vou ter uma pergunta anterior, esse é um caso em que eu votaria três, quatro vezes. Não, mas o Raul Cássio é esse caso. Não, e outro detalhe, né? O Raul foi honesto em todas as... E, Rodrigo, é o que a nossa legislação atual permite. Sim. Permite, então... O Joe Biden faz política há 50 anos. 47. É uma carreirista, né? Permite. O presidente Bolsonaro jogou no segundo das normas, né? Sim. Jogando o segundo. Exatamente. E parênteses quando tu falasse em missão, se quiser continuar, desculpa. Não, não, não. E além da palavra missão, eu acho uma outra muito importante também. Principalmente quando você vê um prefeito, um governador ou um presidente, em menor grau, um deputado estadual ou um senador, mas você tem que olhar a predisposição dessa pessoa de também ser um líder. Porque, na realidade, o que é um prefeito, um governador ou um presidente? São líderes. Comandam um grupo de pessoas, comandam uma cidade, comandam um estado, comandam um país. Esse cara não tem que saber tudo. Ele tem que saber escolher as pessoas que estão em volta dele. Para formar uma equipe boa, para formar uma equipe decente que vai fazer o melhor pela sua comunidade, pelo seu estado, pelo seu país. E eu faço a defesa, inclusive, dos seus secretários. Às vezes, o secretário, o secretário que sanou o Brasil era um homem da medicina, por exemplo. Um pessoal que, ministro das Finanças, lá no governo, Arthur Bernardes, talvez, o Salles, o Campo Salles, talvez, segundo ou terceiro governo ali. Às vezes, a gente gostaria de ver na saúde um médico, e na educação um pensador, um professor, enfim. Mas não necessariamente isso vai dar certo, não vai dar errado pela relação. Politicamente, politicamente, normalmente dá errado. Politicamente... Porque é um teórico da coisa. A prova é recente. Governo de Jair Foscarino. Ele tinha ótimos técnicos em todos os cargos. Ótimos técnicos. Péssimos políticos. Não se velejou. Ah, pois é. Sabe que... Secretário Maristela, destaque do governo Jair, que está aí hoje, secretário, inclusive. Sim, sim. Mas eu falei e não estou. Mas é uma exceção, não é? É uma exceção. Eu tenho uma filosofia, em função da minha formação como administrador, de que o grande mérito do gestor não é saber tudo, é se assessorar bem. Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Ele não precisa saber tudo. Ele tem que se assessorar bem. Eu usava o exemplo do Raul antes, Everton, para justificar de que ele foi dois mandatos vereador, pessoa da sociedade, reconhecido, médico sanitarista, que estava lá, médico geral, que atendia nos postos de saúde também da cidade, evidentemente. Um mandato. Dois mandatos vereador, depois foi... Vice-prefeito. Ah, foi no segundo, ele já foi a vice-prefeito. Obrigado, Nelson. Achei que era... Não estava lembrando que foi em 2008, né? Em 2005, 2008, foi vice-prefeito. Isso. E ali, então, mais três mandatos como vereador, ele disse, não quero. Teria uma recondição natural, né? Ah, aprovado. Poderia ser vice-candidato a vice-prefeito da prefeita Fátima, inclusive, naturalmente, foi solicitado, né? E persuadido em vários momentos e não... E disse, no meu tempo, fechou. Acabou. Foi candidato a deputado estadual, não logrou êxito, mas fez seu papel na política. É a hora de saber o que é a sua missão. Eu acho isso muito interessante, você saber a hora que você... Assim como... Falar pari. Paulo Copstina foi uma vez só. Como o Nelson está dizendo, estou chegando aos 70, para mim deu, não quero mais. foi uma vez só. O Fufa no PT, lá, foi uma vez só. Vários exemplos que a gente pode dar também. Rock Schmitz. Foi uma vez... Rock Schmitz. Foi uma vez só. Não quero ser candidato a eleição. Fale foi do Vitor Kerpes. Vitor Kerpes. Não quero ser... Foi vereador, mas depois foi... Vice-prefeito. Foi vice-prefeito. Foi uma vez e depois... Foi uma vez vice-prefeito, não foi a reeleição, né? Foi depois Bassani, a reeleição do Ayrton dos Santos. Ô Nelson, como é que você está enxergando o nível desta campanha em Novo Hamburgo? Vou entrar num assunto mais espinhosco, essa conversa está muito morna. Eu não tenho o que dizer. Eu fiquei indignadíssimo quando eu soube que se eu botasse uma placa, se eu botasse uma estaca no jardim da minha casa, com uma placa em cima, o meu candidato seria punido por isso. Pô, mas eu não tenho direito... Eu não tenho direito no meu terreno, Everton, cravar uma estaca e botar uma placa. Bota o que tu quiser. Mas eu também acho. Mas daí vai respingar nele. O fim da picada. Então, assim, não tem como analisar nível. Nível, em termos, se tu quer assunto espinhosco, tu não vai levar. Porque não tem, não tem. Tem umas fakezinhas que aparecem aí, alguém pega uma foto lá, que aconteceu lá há tempo atrás, e tenta colar ali, e tal, mas isso aí... Isso aí de foto, né? É impossível que um político não tenha a foto de, mais ou menos, com 14 milhões de outros políticos. você sempre encontrar uma foto. Eu vou te cobrar isso no grupo, Wilson, depois. O quê? Essa sua fala, eu vou te cobrar no grupo depois, dos políticos abraçados os outros. Mas você tem de tudo. A Anamélia passou por um sufoco agora, recentemente, um depoimento dando apoio total, a Bamiela. Agora eu peguei bem, eu lembrei, Rodrigo. Pera que o pessoal não está sabendo. Não, piada interna, né? Pode contar, Everton, fica à vontade. Não, conta. Não, fica à vontade. Tu provoca, eu estou provocando você. Não, vai, vai. Vai. Aqui, foto, eu vou contar para vocês, eu fiz parte do Bloco Maravilha. Quem sabe? Tu também? Nossa. Vocês dois têm foto vestida de mulher, é isso que vocês querem contar para nós? Eu tenho... Resumindo, duas maravilhosas nós temos aqui. Eu tenho foto de deputados. Eu tenho um... Que até hoje, que até hoje, mexem comigo, porque o Bloco saía sexta-feira, porque não conhecem, né? Os mais jovens aí. O Bloco saía sexta-feira para abrir o carnavalzinho de rua. Se reunia em frente ao snack bar, ali onde é a CI, embaixo, hoje a CI ocupa toda aquela área, né? E ali se reuniam, o pessoal todo da cidade, né? Faí. Exato. Aí um belo dia, um belo dia, o Shuri traz um jumento, um burro, né? Para sair à frente do Bloco. E o pessoal ficou meio assim, porque o burro era meio churro, não, 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 não ia com todo mundo. Eu fui lá e o burro meio, eu acho que ele encontrou alguma, ele disse, bom, esse cara aí é parecido comigo, né? Deu química, deu química. É o que está falando aí, Bertão. Deu química. Eu estava burro com burro, se entende, né? E eu saí puxando num sapato de salto. O Bado Jacob vai te cobrar essa. Num sapato de salto, com uma peruca da minha mãe, um vestido, saí puxando aquele burro. Segunda-feira está na capa do NH, né? Eu até hoje pago por essa. Ah, nós precisamos ver essa... Lembra qual é o carnaval para nós, por favor. Que ano que foi isso, Everton? Tem essa capa, Everton? Você lembra o ano? Nossa, gente, eu deveria ter, eu trabalhava no geral, acho que uns 18 anos, já se vão 40... Essa capa existe em algum lugar, Everton? Ah, deve existir. Tu tem ela guardada em casa, Everton? Talvez a Dona Jaci tenha, ela tem as memórias, eu não guardo nada. Dona Jaci? Eu não guardo nada. A gente conversa em seguidinha sobre essa história. Vamos fazer uma homenagem a Everton. Não, mas eu não tenho nenhuma vergonha. Eu também não. E o Nelson Provao e o Lênin estava junto comigo. E vocês ficavam fantasiados no máximo uns 15 dias, assim? Olha, não. Eu, como ia uma vez por ano na igreja, eu só atirava pra ir na igreja. Era a resposta que tu queria ouvir, né? Depois eu fundei o Saímos de Qualquer Jeito do Grêmio Atiradores, que o tom da brincadeira sai vestido de mulher também. E depois, mais recentemente agora, há uns 15, 20 anos atrás, eu fundei o Cacá Desvairada em Capão da Galoa. O Cacá Desvairada era um bloco de só homens e mulheres em cima de um caminhão com um chope e com um churrasquinho. E aí tu imagina o resto da folia. E as mulheres atrás e os caras buzinando e fazendo festa. O Nelson é uma famosa drag queen de Capão da Galoa. Como é que é? O Nelson é uma famosa drag queen de Capão da Galoa. Eu tô percebendo um histórico aí, né? O Lelo, ele ficava na praia. O Lelo, nós temos FAD, nós botamos recentemente FAD do Carnaval. A gente saiu naquele bloco. Naquele bloco. O Lelo, quando tava morando lá na Praia Azul... O Lelo também sentava no Patrícia? Ele também? Não, não, não. Não, não, não. Espera um pouquinho. Não, é pra esse lado. O Lelo, pelo amor de Deus, o que eu vou te dizer, eu não conheci esse lado dele. Tu sabe por que que acabou o bloco? Porque começou a haver uma infiltração de travesti, etc. Que não era o motivo da coisa. Já estraga isso. A concorrência... Concorrência desleal, né? Foi por isso que acabou o bloco. Agora vamos ver quem foram as travestis que entraram. Só pra finalizar essa do Lelo. O Lelo tá morando na Praia Azul e ele soube do Cacá Desvairada. Cacá, Capão da Canoa. Desvairada, o nome, né? E quando eu olho, tá o Lelo, eu tô em cima do caminhão. Que maravilha. Olha o corpite, vestido de bailarina. Quinze dias de dor nessa panturrilha porque ela tenta ficar na ponta dos pés um tempinho pra te ver o que que dá. E de repente eu olho o Lelo num carro e eu dele fazer pose. Dele fazer pose. Cheio do shopping, né? Segunda, terça, quarta-feira. Segunda, feriado, terça, feriado. Quarta-feira na Câmara de Vereadores quando eu vou trabalhar a Folha da Manhã. Folha de Novo Hamburgo. Não, Folha de Novo Hamburgo. Folha de Novo Hamburgo. Se eu dava lá pra ela ou era Folha de Novo Hamburgo. Os caras tudo... Boca, eu na capa, cara. Acessor do vereador Raul Castro. Ah, Wilson, teremos fotos tuas também vestidas no bloco? Não, no bloco não, mas... Em algum bloco, assim. Não, 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 eu não sou... Carnaval de Laguna já esteve. Não, 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 eu não sou... De pelotas. Não, 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 eu não sou... Caminas. Não, não, o Wilson, como ele tem, assim... Porque se tiver, nós vamos achar uma identidade oriental. Tu já corte tudo. Não, não, não. Como ele tem uma identidade com o Oriente, assim, parece que ele tem vestido de guencha. Guencha. Sério. Compenetrado. É compenetrado. Isadora Camargos, por favor. Me remeta as fotos, as lembranças. Não, não tem nada. As memórias do Wilson Pacheco. Eu destruí tudo isso. A gente vai fazer a sua homenagem. Queimei tudo. Ô, Wilson, e o nível da campanha de novo hamburguesa? Olha, eu vejo muita coisa pelas redes sociais, né? E alguns... Mas, assim, não tem como evitar aqui no Brasil, né? Você tem ataques gratuitos... Tipo, já foi pior, é isso? É, já foi pior. Eu acho que já foi pior. Muito pior. Já foi pior. Talvez o tempo também de ser menor... Com certeza. Contribuiu positivamente para que a bagacerice fosse menor. As acusações. As acusações, então... Tu também concorda, ou... Eu concordo até porque, na verdade, como eu tenho uma definição muito clara em quem eu vou votar, eu tenho acompanhado só a pessoa em quem eu decidi votar. Então, eu não estou muito preocupado com o que os outros estão fazendo. Verdadeiramente é isso. Porque a gente teve, né? Ao longo desses últimos 40 dias, agora faltando aí, né? Eu sei que houve um abate acalorado na rádio de Canudos, parece que a coisa foi meio... O debate da rádio Cinderela de Campo Bom, junto com o jornal Canudos, na CDL de Novo Hamburgo, foi um debate que a gente teve acusações, mas isso já tivemos panfletos apreendidos. Sim. Panfletos apócrifos, que eram uma constante há alguns anos atrás, né? Sim, sim. O pau na nuca, então, aquele dilema do... Pau na nuca bateu muito, né? Pena, amor de Deus. Pateu muito, pegou muito, né? Então, eu também faço essa avaliação. Às vezes, as pessoas dizem assim, mas o nível da campanha está baixo. Acho que o nível de propositivo parece baixo mesmo. De boas ideias, de novas soluções, de caminhos. Distrito Industrial é uma coisa que não vai existir em 2024, em 2028. Mas uma coisa em relação aos candidatos, a vereadores de Novo Hamburgo. Tem muita gente nova, jovem aí, com boas ideias, que de uma maneira ou outra, eles têm que ser incentivados, porque cedo ou tarde serão eles que substituirão o pessoal que está aqui. Então, se nós incentivarmos aqueles que, aparentemente, mostram boas ideias, isso ajuda também a depurar o sistema. Olha, e verdadeiramente, eu acho que está mais do que na hora da gente dar uma renovada grande, porque... Me desculpe, mas a Câmara atual... Tá, mas Everton, há pouquíssimo tempo atrás, renovou de 14, 10 novos. Na eleição do Sur, em 2012. Dos 14, entraram 10 novos. E continua baixo, tinha que entrar os 14 novos, então? Ou o que aconteceu lá dentro? É, eu acho que a tua pergunta está bem colocada. Eu não sei o que aconteceu lá dentro, mas é complicado. Eu quero aproveitar essa fala do senhor Nelson para lembrar que, naquela oportunidade, ela não apenas renovou na quantidade, como na idade também. Também, sim. A idade média da turma, acho que foi a mais jovem da história, 30 e poucos anos ali, de idade, se a gente olhar, 30, 33, 35 anos, 36 anos. Vários, acho que eram 6 ou 7, abaixo de 40 anos na política. E isso é uma coisa que, para mim, Rodrigo, isso serve como prova que tem muita gente, muita gente que não está nem aí para o que está acontecendo. Vocês não conseguem imaginar o que eu recebo de pedidos de amigos meus, como é que está a política, em quem eu devo votar. Lógico que se justifica, porque eu estou no meio. Claro, claro. Mas é impressionante que só não está nem aí. O número de pessoas que não sabem quem votou na última eleição é assustador. E o número de pessoas que tu conversa, que dizem que não... Vou decidir na hora, ou não tenho nada, é muito grande. Esse é outro ponto que eu quero discutir com vocês. A gente teve, nas últimas eleições, um registro histórico da quantidade de pessoas que não foram às urnas ou que foram para votar branco e nulo. A tendência é que esta seja a maior da história. Maior ainda. Desde que nós temos o voto obrigatório. Eu acho que não precisa fazer pesquisa para isso. Eu acho que vai ser avassalador, eu acho. Nós chegamos a 26% em Novo Hamburgo, acho, 25 ou 26% em Novo Hamburgo, 27% de abstenções e 12, 13, 14% de votos. Nessa eleição, justificadamente, vai acontecer um número maior, por causa da pandemia. Hoje eu conversava com a minha esposa ainda, e digo, olha, eu para mim, às sete horas estou ali para votar e depois nós estamos prontos. Mas eu sei muita gente que eu tenho recebido aí que está dizendo que não vai votar. Eu já não tenho mais obrigação de votar, não estou nem aí. As pessoas que não têm obrigação de votar, com as quais eu tenho tido contato ou recebo alguma informação de familiares, que são meus amigos, olha, eu acho que quase a totalidade não vai votar. Não, não quer estar com medo do Covid. Ela não tem saído de casa, ela não tem, e ela está com medo. E hoje é legítimo. E eu acho que uma coisa que também pode contribuir para as pessoas não comparecerem, apesar que eu não olhei ainda o aplicativo, eu só instalei o aplicativo no celular, é o aplicativo e título, o título eletrônico, que com ele você justifica o teu voto, que eu tenho que justificar, porque o meu título é eleitora de São Paulo. Mas uma coisa que nós estamos conversando aqui agora, eu acabei de pensar, e eu não vi isso, não sei se tem isso nesse aplicativo, a tua geolocalização. Porque vai ser uma barbada, né? O camarada pode morar do lado do... Do lado da escola que tem que votar e ele, não, estou em Capão da Canoa, não posso. Estou a trabalho aqui na Boçoroca. Estou em Nova York. Eu espero que esse aplicativo tenha o geolocalizador. Mas não cabe ao governo decidir isso, se está mentindo ou não, se está sendo honesto ou não. Pode a tua filha fazer para ti, por exemplo. Até porque eu questiono muito o voto obrigatório, eu questiono demais. E, de certa forma, no Brasil ele é obrigatório só de direito, de fato, com três pilas de multa. É, três pilas de multa, sabe? É brincadeira. O que acontece se você não vota duas vezes? Anula o título. Mas aí é o seguinte, sabe o que leva, no meu entendimento, o que leva a isso? As pessoas que não têm conhecimento, que são desligadas, etc., são informadas de que são obrigadas a votar e aí cria aquele voto de cabresto, né? Lá no Nordeste acontece muito, olha, se tu não for votar vai te dar problema. E eu te levo lá e tu vota no meu candidato, vota em mim, sabe? Então, claro, isso aí é... Também tem N outras alternativas para se burlar, burlar não, para se buscar esse tipo de voto. Mas eu acho que, dentro de uma democracia, tu tem que sentir... Não pode obrigar as pessoas a votarem. Eu acho que tem que... Se a pessoa fica lá no anonimato e, ao mesmo tempo, também não tem interesse nenhum, que diferença vai fazer o voto dela? Talvez ela vá lá e vá votar no branco, vá anular o voto, né? Então, obrigada. Nós teríamos que atingir essa maturidade de saber da importância que é votar. Porque é aquele único segundo, como eu disse outro dia aqui já, é aquele único segundo, durante um ano na nossa vida, que nós temos realmente poder e que nós somos todos iguais. É naquele momento que você está exercendo o seu direito de votar. É uma verdade. É muito importante isso. É uma pena que uma grande parcela da população não tenha consciência disso. O que eu tenho visto, até com uma certa satisfação, é nos últimos dias, por incrível que pareça, eu assisto ao horário político, mesmo na televisão, que são candidatos de Porto Alegre, eu acompanho. Eu gosto, me atrai isso. Eu sento para olhar o horário político. Tem gente que abomina. Termina a eleição e tu fica cantando o jingle? Não, eu gravo. Eu gravo o programa e até eu perder a calma... A pergunta é se tu fica cantando o jingle. Ele bota o vestido deles e fica dançando e cantando na frente do espelho. É uma maravilha. Mas assim, o que eu tenho visto com satisfação é muita gente em campanha convidando as pessoas para irem votar. Para irem votar. Tem vários candidatos fazendo isso. Esse eu acho que é um direito que eles têm, é uma obrigação deles, enquanto candidatos, que ele busque, que as pessoas... Não, eles têm que me motivar de alguma forma. Eu escutei de um amigo de São Paulo um exemplo interessante. Ao que tudo indica lá na... De São Paulo eu posso falar, né? Claro. Porque é assim, ao que tudo indica... Mas alcança lá, hein? Para o segundo turno... Para o segundo turno... Ah, não, tem pessoal. Alcança, alcança. Não decidiremos nós a eleição de São Paulo aqui. Não manipularemos nós a eleição. Os mais prováveis no segundo turno em São Paulo? O Covas e o Boulos. Nossa. Só comunista? O mais provável são os dois. Então, o que tem pessoas argumentando? É, você está reclamando que o Bolsonaro está apoiando... Vou falar em termos do... Em relação ao Bolsonaro agora. As pessoas dizem... Algumas dizem em São Paulo. Ah, mas o Bolsonaro está apoiando o Russomano. Então, eu não vou votar. Porque o Russomano fez isso, fez aquilo. Ótimo. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que ir para o segundo turno e você vai escolher entre o Covas e o Boulos. Então, você vai dizer... Não, eu não vou votar no Boulos porque ele é um cara que provoca invasão de terras, invasão de propriedades. Então, eu vou votar no Covas. E aí você passa mais quatro anos reclamando do Covas que não faz nada. Então, você tem que parar para pensar em como mudar tudo isso. Como você altera esse... Como você quebra esse círculo vicioso. É complicado. E aqui em Porto Alegre... Porto Alegre, pode falar? Pode. Não, não, não. Pode falar o que você quiser, na verdade. Eu estou num momento... Depois eu vou responder. Eu estou num momento de leitura que eu estou lendo sobre desinformação. Eu estou no terceiro livro já em seguida. E falta mais um depois. Daqui a pouco você não vai saber mais nada, hein, Boulos? É. Não, mas é uma coisa muito interessante sobre desinformação. Muito bom. E a candidata do Partido Comunista, ela está fazendo um exemplo clássico desse sistema de desinformação. Então, eles fazem o quê? Eles trocam as cores do partido, eles não falam que eles são o PC do bom. Ah, foi esse martelo? Anula tudo. Anula tudo. São camaleões, né? Ela se veste como uma senhora, assim, uma dama, tira fotos com um buquê de flores nos braços e tudo. Verdade. E hoje, pela manhã, eu escutei a propaganda dela e ela falando. É, pois é, eles criticam que mudou isso, mudou aquilo, tirou aquilo, alterou a roupa, alterou o cabelo. Mas a vida é feita de mudanças. Ou seja, é a própria desinformação. Você altera, você cria uma mentira e aí depois você pega essa mentira e você defende e trabalha em cima dessa mentira, atacando aqueles que te falaram que era mentira, que eles são os mentirosos. É. Então, é uma coisa muito complicada. Faz uma inversão, né? A inversão completa. A inversão completa. Mas isso aí é do partido, do vice dela, ele é o zero e viseiro em fazer isso. Não, e na realidade, ela, assim, guardadas as devidas proporções, que ela não está com Alzheimer ainda, mas ela é o Biden da eleição em Porto Alegre. Porque nos Estados Unidos, se esse maluco tomar posse mesmo, quem manda é a Jandira americana, a Kamala Harris. Inclusive, eles já estão... Mas no teu modo de... Diante do teu modo de ver as coisas, qualificaste o Biden de... Praticamente velho o Gagá. Não, não, ele chamou, se esse... Não, ele usou outro termo. Se esse maluco. Maluco. Maluco, maluco. Mas o Trump é um cara certo, um cara bonitíssimo. Não, 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 peraí, não. Não, não, para, Lu. Não, 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 para, Lu. É, Everton, Everton, Everton. Aí tu tá de brincadeira. Não, 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 Everton, Everton, pera um pouquinho. Não, 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 não é esse lado agora. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Se ela ganha em Porto Alegre, quem manda é o Rossetto. Ela vai ser um fantoche. Assim como nos Estados Unidos, se a posse for dada para o Biden, quem manda é a Kamala Harris. Tu ainda tem dúvida que a posse vai ser dada para o Biden? Opa, tenho dúvida. Mas então... Eu prefiro esperar dia 14 de dezembro. Mas então tu vai acabar com qualquer casamento, porque nos casamentos sempre é a mulher que manda. O cara... Não. Quanto a isso, eu não questiono. Isso é uma verdade absoluta. É um direito adquirido. Eu já fui mandado quatro vezes. Eu sei muito bem isso. Já tá indo pro carnaval agora, né? Eu não me dobro tão fácil. Eu tô sempre mandado. Mas agora... E é bom, né, Léo? Eu não me entrego tão fácil. É bom, né? Coisa bem boa ser bem mandado. Mas não, eu tenho que pegar esse gancho do Wilson. Pelo prisma em que ele observa as coisas nos Estados Unidos, se ele vai chamar o Biden de maluco, eu quero saber como é que tu qualifica o... É uma curiosidade. Eu não o qualifico de maluco. Não? Não. Um camarada que perde uma eleição e vai ter que sair amarrado. Não, não. Vão chamar o guincho do vervânio pra tirar ele do lado da casa branca. Everton, calma. Ele ainda não perdeu ele. Ninguém sabe ainda. Calma. Ninguém... Eu prefiro aguardar. Eu prefiro aguardar. Tu acreditas que realmente burlaram a eleição? Acredito. Meu Deus do céu. Eu acredito. Existem... Veja bem. O procurador-geral americano... Quando ele ganhou da Hillary, não foi burlado. Quando ele ganhou da Hillary, do jeito que ele ganhou a eleição da Hillary, não houve burla. Não. Aí foi tudo correto. Foi tudo correto. Os caras estão há quatro anos dizendo que foi fraude e agora não é fraude. Ô, Rodrigo, isso é a mesma coisa que eu terminasse de falar. Quando me serve, toca pra frente. Não. Mas claro, Wilson. Everton, 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 se ele me servisse, eu diria que houve fraude e ele foi eleito. Eu estou dizendo, calma, vamos esperar. Você acha normal a gente discutir tanto? Não estou falando de vocês dois agora, tá? O próprio Nelson se qualificou trumpista aqui. Vocês acham normal a gente... Eu entendo a geopolítica e a geoeconomia, evidentemente, mas a gente defender com tanto fervor a eleição americana. É que a verdade não é... O brasileiro inteiro está discutindo isso. É, mas até porque linkaram muito a imagem do nosso presidente com a do presidente americano. A identificação é grande. Então é por isso que também mexeu muito. É natural. Com certeza. É natural, né? E queira ou não queira, nós estamos falando da maior potência do mundo, política econômica, né? Exatamente. E eles, qualquer movimento deles lá... Mas o brasileiro médio não sabe fazer essa conta. Exatamente. Mas, bom, eu não sei se eu... Tudo que está envolvendo isso. Eu me considero um brasileiro médio e acho que tudo isso... Agora, dessa... Não vou chamá-lo de acima da média. Que tudo... Eu acho que qualquer movimento lá é importante. Dentro dessa linha de ter simpatia por um ou por outro, eu talvez por essa ligação Bolsonaro-Trump, mas antes até, quando o Trump ganhou da Hillary, eu lamentei, eu torcia. Eu não tenho, assim, essa ligação forte de defender até o fim. Eu também, defendendo o Wilson nessa hora, eu não cumprimentaria o Biden ainda não. Não, ainda não. Claro que não. Não tem, não bateu o mantelo ainda. 280, delegado. Não vou a ponto de dizer... 250 e 90. Já terminou a apuração? Não terminou. Não terminou. Mas não tem como mudar. Mas não tem como mudar? Não, claro que tem. Mas, então, tu é... Não, o Wilson é daquele. Um time errou quatro pênaltis e o outro fez quatro gols. Só falta um. Vamos bater o último pênalti. Não tem que bater o último pênalti, Wilson. Perder tempo. Nós não vamos ficar discutindo a eleição. Não, então vamos... O programa está terminando. Então vamos marcar um novo programa aqui após 15 de dezembro. Não, você pode ficar aqui discutindo ou eu vou embora depois. O Alisson fica aí com você. Não é, Alisson? Aqui, na nossa audiência, o Fernando Rodembusch diz... Qualificada, bancada. Menos o Rodrigão que é. E aí ele dá o nome de um candidato ao prefeito de Novo Hamburgo, que não é o dele. E que ele puta sendo o meu voto. É tudo certo. Está tudo certo. Candidato ou candidata? Não, não. Candidato no genérico. Sem genérico. É, não, não. Ele não dá exatamente... Quer dizer, ele dá. Ele dá o nome da pessoa. Não, o correto é falar candidato. É o candidato. Pronto. É o candidato. É o candidato. O candidato homem, o candidato mulher, né? Enfim. Sim. E aí a Lini Lorschider está na audiência dizendo... Chegada na Vale TV vendo os meus queridos. A Lini é a fada madrinha do nosso grupo. Evidentemente que isso é para mim, né, Lini? Os queridos. Não, eu sou super querido da Lini. Querida. Louca para ver a foto do Everton de salto alto puxando um buco no carnaval. Ah, que maravilha. Você lembra que ano foi isso? Todos nós estamos, Lini. Olha, eu te digo... Nós vamos descobrir foto de carnaval. Eu deveria ter 18, 19, no máximo 20 anos. O PT já tinha sido fudado, não é? Não. Podia ser um mascote deles que explicaram ali. Não, mas aí eu estaria longe. Aí não, não. Aí eu estaria longe. Eles têm todas essas páginas guardadas, o NNH tem toda a sua história. Precisamos ver essas fotos. Precisamos ver. Não, o falecido, nossa, o seu Feijó, tinha um carinho especial por ele. Ele tinha... Eu ia no NNH... Podia ter entrado no livro de fotos dele. Ele tinha um arquivo de fotos minhas que ele fazia questão de levar e me mostrar. Certamente, está nesse arquivo dele, vai estar lá essa foto. Vou pedir para o André Schneider separar essa para nós aí. Senhores, chegando ao final do nosso programa de hoje, maravilhoso, divertidíssimo, uma bancada que não podia nos legar nada diferente disso. Amanhã à noite, então, a partir das 20h30, o debate com os candidatos a prefeito de São Leopoldo. E na quinta-feira, o último debate dos candidatos a prefeito de Novo Hamburgo, aqui pela nossa Vale TV, também a partir das 20h30. Wilson Pacheco, habituado às terças-feiras. O seu ponto final, Wilson? Meu ponto final. Não perca o debate de amanhã e não perca o debate do dia seguinte, que é o debate dos candidatos aqui de Novo Hamburgo. Eu acho muito importante assistir ao máximo possível de debates que candidatos façam para que você forme a tua opinião. E, novamente, eu insisto, bato na mesma tecla. Não vote em branco, não anula teu voto, vai votar. Isso é muito importante. Você está decidindo o teu futuro, o futuro da tua família, dos teus filhos, dos teus netos. Não deixe de votar. Não sei se teríamos quatro excelentes governos, caso cada um deles fosse eleito. Mas temos quatro excelentes debatedores, propositores de ideias, todos eles preparadíssimos nas suas colocações. E o que o melhor vença? O melhor para Novo Hamburgo, não é? Sim. Everton, Cury, obrigado pela presença sempre. Grande beijo para a mamãe na audiência também. Até o ponto final, Everton. Transmito um grande beijo para a Dona Jaci, a Salete que está lá com ela, que é a Dinda dos Pintos lá de casa, porque quando eu saio ela cuida com muito carinho dos animaizinhos lá em casa. E um beijo para a Kátia, minha esposa, Kátia String, que está nos assistindo aí. Beijo, Kátia. E sempre... A maionese quem faz? Oi? Quem faz a maionese? A Kátia faz uma excelente, mas a Marlene, que trabalha na minha casa... É um beijo especial para a Marlene. O vinho já terminou, né? O churrasqueiro é especial, churrasqueiro. O vinho terminou. Especial. O churrasqueiro, tu gostaste? Ah, mas churrasqueiro de primeira. De primeira. Fala muito, mas faz bem o churrasqueiro. É, mas é para ficar mudo? É para ouvir o discípulo do Trump ficar falando o tempo todo? Nelson Corr. Nós vamos, só para terminar, Rodrigo, nós vamos fazer mais uma vez isso, ou mais várias vezes, vamos ver se a gente aperta um pouco os parafusos do vinho. Eu não sei se tem jeito aí, viu? Eu acho que a gente vai se divertir muito, independente de qualquer coisa, né, Wilson? Sem dúvida. Nelson Corr, obrigado pela tua presença. É o ponto final. Obrigado, Fico, eu, principalmente por ter me ligado mais cedo. Pela segunda vez seguida, já, né? Mas tu é o musto do Rodrigo. Lembrado com muito carinho. Não, não. Chamaria ele de meu ferreirinha, por exemplo. É o primeiro a ser lembrado. Hoje é o meu ferreira. Olha só. É, agradecer. Nunca o Tassiano, tá, Nelson? Tá certo. Eu agradecer a presença, a possibilidade da presença aqui nessa bancada. Tão bacana, André, que a gente conversou assuntos sérios e outros não tão sérios, né, Elton? Mas, enfim, também é deixar, reforçando o que disse o Wilson, assim, ó, vá votar, não vote em branco, não vote nulo. E presença, mesmo a quem já tem, que tá fora, Dona Azarcy, acompanha o Everton, o Everton leva a senhora ao braço. Ah, eu já disse que eu levo. Ele veio a Dona Beloni, com 89 anos, subindo a escadaria do Oswaldo Cruz. É, e amanhã lá também. É, então, é importante a presença no voto. Deixar o meu carinhoso agradecimento e um beijo pra minha querida Dinda, Dona Azarcy. Aline Faz. E pra minha esposa que tá em casa nos assistindo também. Aqui o Everton, a gringa. E ele disse que ele não cantou aquela música que você falou. Vamos pegar aquela foto que nós temos em casa. Eu acho que ele cantou. Eu acho que ele cantou. Eu acho que ele cantou. Assim, não subiu no salto, desce o salto também. Vocês estão só no achismo. A Aline tá dizendo o pudim da Dona Marlene. Ah, também. Mas é porque ela quer uma referência ao pudim que ela fez, que também está excelente. Agradecer a sua bancada maravilhosa dessa terça-feira, mas sobretudo o carinho da sua audiência. Debates amanhã e quinta-feira. Nós voltamos com a nossa Estação Hamburgo, especialíssimo de eleições, na próxima sexta e nessa semana, um sábado também, ao vivo, a partir das 21 horas com vocês. Até lá.